O resultado da consulta para a reitoria da UNB foi divulgado após 16 horas de verificação e contagem dos votos. O segundo turno vai ser disputado pelas chapas 90, que tem como representantes os professores Olga Miramância e Gustavo Romero, e 93, com os professores Rosana Naves e Márcio Muniz. A comissão organizadora tem 24 horas para anunciar o resultado final. Mais de 8.800 pessoas da comunidade acadêmica participaram da consulta que ocorreu entre os dias 20 e 21 de agosto. Compareceram às urnas 5.319 estudantes, 1.744 docentes e 1.799 técnico-administrativos. Em primeiro lugar, ficou a chapa 93, com 42,08% dos votos. Em segundo lugar, a chapa 90, com 31,18%. E em terceiro lugar, ficou a chapa 99, com 26,74%. No dia 28 de agosto, a UNBTV vai transmitir o debate entre as chapas. A votação do segundo turno vai ser nos dias 3 e 4 de setembro. A próxima gestão assume o comando da UNB por quatro anos, de 2024 a 2028. A gelecek gestão assume o comando da UNB por quatro anos, de 2024 a 2028. Obrigado.